Boa tarde pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui pessoal, a gente vai não só assentando o motor de arranque mas dar umas explicações em questão de fiação terra. Eu estava usando essa fiação terra aqui, deixa eu só acender essa luz aqui Por que eu não quero acender? Isso, eu estava usando essa borna aqui, eu estava pegando ela na carcaça, você está entendendo? Na carcaça aqui ou então por trás aqui, na carcaça do motor. Só que eu fui observar pessoal, que mesmo lá na carcaça tem essa parte aqui, desde a origem de fábrica, essa seda aqui de cobre, ela é trançada e ela é soldada no chassis soldada no chassis. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar colocando uma borna, um terminal mais grosso aqui para pegar dois fios. Um eu vou levar, vamos supor que seja para esse buraco aqui, esse positivo aqui ou então mesmo para essa frente aqui, que está desocupadinho aqui, que nada está usando aqui você está entendendo? Porque vai ajudar a fazer o terra, porque o terra, o motor eu preciso do terra no motor. Porque geralmente quando a bateria, ela está uma de lá e uma de cá uma vai, um positivo vai nessa borna aqui nessa borna aqui e só. E a outra ficava aqui, ó ficava aqui no motor, onde passava o terra para o alternador. Então eu acredito eu que eu trazendo de lá, que está agarrado o motor, pegando o chassis, ainda levando lá para dentro lá e lá o trisco novamente lá, eu acredito eu que o terra vai ficar mais forte porque esse fio é um pouco fino, é um pouco fino por sinal. O outro que eu coloquei que é um positivo agora, que eu consegui colocar deu certo. Esse aqui já é grosso, está vendo? Mais grosso, graças a Deus. É um fio excelente, de muita qualidade, que é o que vai ficar agora esse aqui. Graças a Deus, isso que eu estou querendo fazer isso. Então agora a gente vai dar segmento aí no vídeo e eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou, ai! Eu vou, antes de eu assentar, opa, caiu não, viu? Antes de eu assentar, olha a confusão aqui agora, para me mexer aqui, está vendo? Antes de eu assentar, ainda vou dar mais um teste ainda, nesse motor de arranque, para vocês verem se realmente, de fato, ele está em condições de uso de bom estado. Pessoal, só para nós acabar de concluir, pessoal, vamos acabar de fazer mais um teste aqui, porque antes de nós colocar lá, para ter certeza, que já tem bem uns 10 dias que eu não testei de novo. Lembrando, só para poder me raciocinar com vocês, presta atenção, presta atenção, ó, presta atenção que esse aqui é o corpo da bomba, ó, o corpo da bomba. O que é o corpo da bomba? Como se fosse a casca da bomba. Então a casca da bomba, toda ela é negativa. Então aqui, ó, negativo, positivo. Qual o positivo aqui? Positivo e positivo, está entendendo? Porque esse aqui passa energia para esse aqui, positivo e positivo. Esse aqui também, juntando esses dois, esses dois aqui, ó, essa bornazinha aqui que é negativa, quando junta lá as duas lá, ó, ela dá a partida, está entendendo? Então eu usar esse fiozinho aqui, ó, é como se eu estivesse usando a partida da caminhoneta lá ligada na chave. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar posicionado aqui, ó, no, no, aqui, ó, aqui está mexendo aqui. Vou deixar aqui, ó, cadê pra vocês verem que eu deixei a casca aqui em cima do positivo aqui, do negativo, quer dizer? Então beleza. Então, como é que eu vou usar esse cabo? Então se esse cabo, esse cabo aqui, eu vou ter uso. O cabo aqui, pessoal, ó, uma peça, eu vou pegar aqui na bateria, no positivo da bateria, está vendo aí? No positivo da bateria. E a outra, e a outra, como eu falei para você, eu vou pôr nesse aqui, ó. Ó, nesse aqui, ó. Ó, está vendo? Como é que eu vou dar partida? Tanto faz, eu posso triscar aqui mesmo, ou quanto faz, eu triscar aqui. Não tem, não tem diferença nenhuma. Geralmente, Aí, vou colocar aqui, ó. Está vendo, ó? Está vendo lá onde eu coloquei? Geralmente, galera, geralmente, geralmente aqui, tanto faz, eu triscar aqui um do lado ou do outro, quer ver? Soltou. Isto. Aí, ó. Olha lá, quer ver? Você viu como é que está, belezinha? Graças a Deus. Vou mostrar no outro ângulo. Aí, mas se soltar aqui do, do... Se sair do posto do negativo, ela não funciona, não. Aí, ó. Ó, mais uma vez. Cuidado para não torar a mão sua, viu? Vocês viram como é que fica legal aí? É desse jeito. Mais uma vez para vocês. Aqui, pessoal, deu para identificar que o motor de arranca está beleza, viu? E agora, nesse momento, agora, a gente vai estar desmontando essa... Esse feitiço que eu fiz aqui, ó. Porque agora nós vamos partir para montar ele. Vocês já lembram que eu falei que vou fazer um reforço lá no chassi, para o terra ficar mais garantido? Porque o fiteiro está... Eu estou achando ele fino. Você está entendendo? Estou achando ele fino. Então, a gente vai fortalecer ele agora. Isto. Cadê o cabo? Vou usar esse cabo aqui, galera. Esse aqui, ó. Está vendo? Está sendo só uma faca aqui para nós cortá-lo aqui agora. Pessoal, dando seguimento, galera. A gente faz um procedimento, faz outro, para um pouquinho. A gente vai... Ajeitando as coisas com o pote. Eu estou com esse cabo aqui, galera. Esse aqui que era o cabo. Eu usava o negativo dele. Pegava aqui na base do... Pegava lá da bateria e ia diretamente do motor, do lado do motor. Ficava desse jeito assim, ó. Nem triscava aqui. Por quê? Porque a funcioneira do automático aqui, ó. O motor de arranque, ele é triscado no motor. Então, qualquer lugar que você te pegar da bateria, triscado no motor, em qualquer lugar do ferro dado do carro, vai passar a carga aqui negativa. Entendendo? Então, agora, a gente vai fazer esse procedimento aqui, ó. Tá vendo? Ele estava meio ferrujado por dentro, mas... Isso. Vamos usar um fio mais novo. Então, o que eu já... Esse aqui do escapulano, o que é? Esse aqui vai ser a borna que vai... que vai pegar no chassi da caminhoneta. Entendendo? Então, você mede mais ou menos aqui, ó. Vou usar um fio desse aqui. Mais ou menos... Por aqui, assim, mais ou menos, ó. Tá vendo, ó? Não corta nada desnecessário que essas fiações aqui, elas são muito caras, viu? Cara, mas cara mesmo. Voltando, refletir novamente. É... Quem me deu... O outro grandão desse aqui foi o seu Zé Wilson. O meu tio do caminhão dele me deu. Agradeço ele muito. Apesar que hoje ele mora no Uruquia mais. O pessoal fala, ó, José, os vídeos estão grandes, mas se não for assim, não tem como vocês pegarem nada também. Aí, lembrando, galera, que esses vídeos, se você chegou aqui agora no meio do vídeo aqui, ó, pedi a vocês, não pule os vídeos, não. Assiste os vídeos, seja se propaganda, me ajuda aí. Vocês me ajudam a fazer isso, viu? Você pode ter certeza. se vocês pulam as propagandas, a gente não ganha nada. Não ganha ajuda de nada, de nada. Então, essa ajuda que eu fiz para vocês é essa aí. Vocês não pulam as propagandas, beleza? Beleza? E aqui, agora, é só acorchar aqui, ó. E umas bornas dessas, é caro, viu? O povo fala, ó, José, quem, 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 moço? Fazer vídeo de vinho é fácil, então, só aqui, ó, R$45,00, ó. Ó, R$45,00. Não, não dá R$45,00, não. Essas duas mais pequenas, dá R$24,00. R$24,00, mais R$15,00, né? Então, se aqui desse R$15,00, com mais R$15,00, dá R$45,00, né? Dá R$55,00. Então, está dando aqui R$42,00, tudo, né? Fica caro fazer vídeo hoje. Você elaborou um vídeo de R$20,00, fica caríssimo. É por isso que eu falo. Você tem que passar a atenção. É a questão que eu falo, um pulo nos vídeos, não. Quer ajudar, ajuda. Sem pular os vídeos, beleza? Aí, ó. Aqui você tem que acochar bastante, chegar mais perto aqui, só para vocês entenderem. Tem que acochar bastante para poder... Pronto, aqui o solta mais nunca. Esse aqui vai no chassi, e esse aqui, do lado de cá, ó. Vou usar a borna maior, mais grossa um pouquinho. Onde ela vai junto com o outro. Nessa borna aqui, junto com o outro, que já vai direto a bateria. É só para ajudar mesmo. Vou deixar só medida aqui, ó. Ó. Está vendo? Pessoal, eu... Fico pensando assim, né? A gente está mexendo uma coisa e outra. Vai pelejando, sabe? E o dia já está passando. Tem gente que reclama que os vídeos estão grandes. Quando eu faço vídeo pequeno, reclamo que os vídeos estão pequenos. Mas esse vídeo, que não tem como ser pequeno, que é um vídeo explicativo. Ele é um vídeo educativo. Não tem como. Deve ser pequeno. Você está vendo? Agora não estou entendendo porque ele não quer sair aqui, ó. Isso. Se ela ficar mais velha, vai encroando, o brilho dele do cobre vai diminuindo, sabe? Complicado. Deixar meu jeito aqui. É esse grande aqui que eu falei para vocês. Está vendo? Está lembrado? Porque esse aqui vai o outro aqui ainda. Vou deixar aqui só guiado aqui mesmo só para eu poder ele não sair do lugar aqui. Aí, meu céu. Está vendo? Pessoal, agora vamos lá, né? Para frente, me dar as dicas para vocês. Pessoal, só para vocês dar mais a entendida que eu tinha pausado o vídeo. Como eu já terminei o cabo aqui. Como você pode ver. Já deixei tudo para mostrar para vocês. Está vendo? Aí eu estou percebendo aqui, pessoal. porque esse aqui é o lado que encaixa a funcinheira. Está vendo? Na roda livre. E eu vou vou parafusar lá nesse aqui a borra para pegar aqui com esforço aqui. Está vendo? Então eu preciso eu preciso não eu tenho necessidade de colocar mais dar uma esmerilada aí para eu ter mais uma aceitação. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Isso aqui simplesmente, pessoal é só para ficar mais viu? Para dar mais terra beleza? É só isso. Agora vamos lá para frente vou fazer o mesmo procedimento para vocês verem também. Veja a hora que nós terminarmos sempre nós vamos montar esse motor vamos montar não montar o bico e bom para começar a funcionar porque eu tenho que montar essas partes que primeiro não tem jeito o carro não funciona também se eu não montar essas partes que também que eu estou fazendo. agora pessoal eu vou aqui vai ser que vai ficar está vendo? vai ser aqui vou ter limpar logo para vocês verem vocês podem observar dar uma arranhada na tinta viu? chegou nada só a tinta mesmo para ficar o contato com o metal para o terra passar beleza é só é só eu vou colocar as borna agora esse eu vou emendar com esse aqui está vendo e esse aqui eu vou pôr aqui onde eu limpei aqui que vocês viram em qualquer hora a locação a melhor posição que nós colocar ele deixa eu tirar aqui por enquanto isso aqui fica aqui fica uma posição boa tá vendo desse jeito aqui não sei se está dando para vocês ver fica desse jeito tá vendo porque se eu colocar de cá fica cheia de cá põe de cá aqui não atrapalha nada a não ser que eu possa pôr de cá também quer ver porque mesmo se três carna descarga também já é tudo neutro mesmo a não ser se eu pôr de cá virado assim quer ver observar aqui se não está rasgado se não está cortado alguma coisinha para não dar choque não passar nessa desfiação aqui aí posso colocar desse jeito aqui também não atrapalha nada tá vendo ó não atrapalha nada nada vou colocar ele com a porca para 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 ficar melhor ficar melhor dele nós mexer porca de alumínio aqui para ajudar passar mais terra ainda isto certo não sei se está corretinha para nós ver como é que não vamos nobrar isso aí agora a gente vai partir lá por eu achei que essa outra peça aqui ó 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 tá entram debaixo aqui ó qualquer coisa você pode ver com aqui ó opa não mais sujeito graxa não tá comprou grande também aí depois que você triscar aqui ó pode queimar né pó queimar desse estilo aqui ó tá vendo e pegar a borna aqui e ver o que que nós pode tá fazendo aí a posição aqui não é muito boa para nós tá gasanhando o pessoal eu tive que ir lá atrás lá empurrar esse cabo de mais para frente um pouquinho pessoal para dar um espada trabalhar aqui ó tava muito ruim a mexer com ele cada posição outro cheiro mais para cá tá dando vocês verem agora aí pessoal e esses dois cabos aqui tem que entrar desse jeito aqui ó vamos ver se eles vai tô percebendo tá vendo e tem que entrar desse jeito aqui E aí E aí E aí e eu ver isso aqui eu acho que podia cortar um pouquinho para dar mais teste aí que tá muito curto E aí E aí E aí e aí eu tô suposto que eu trabalhar viu galera Opa, vem aqui, neguinho Vem aqui, neguinho Vem aqui Moreninho Isso Juntar os dois assim, ó É porque essa borna aqui é maior Que caba os dois de uma vez, tá vendo? Isso Quando você está com pressa Vou buscar lá embaixo Peguei lá, galera Vamos juntar as peças de novo Não se preocupe não, galera Isso é normal Tudo dá um trabalhozinho mesmo Se fosse tão facinho assim Eu estou indo fazer Olha aí É bom mesmo que eu tivesse uma coisa Para juntar isso aqui, ó Tá vendo? Isso Aqui está o problema aqui agora Pessoal, espécie um pouquinho Vou juntar com o negócio aqui Quer ver? Pessoal Como é que foi para você? Pessoal, vou dar uma apresiada aqui Para ficar melhor Para não mexer Para quando eu for movimentar Ela não soltar Porque essa borna aqui Olha, você viu Ela já começou a querer soltar aí, ó Aí eu arranjei esse grampo aqui, ó Até crescer um pouquinho Vou fazer isso aqui, pessoal Nele, ó Vou tentar passar aqui para ver Opa Deixa eu tirar logo isso aqui Deixa eu passar um primeiro Depois eu passo o outro Depois eu passo o outro Isso Pelas medidas que eu tirei Esse aqui não tem mais grosso que o outro, sabe? Isto Não tem nada para ficar por aqui mesmo, não Porque ele é grande Ela dá certo em lá Para o outro Apoio aqui, ó Aqui, ó Aqui, tá vendo? Vou dar só uma colchadinha aqui para ver É complicado, galera A posição aqui Não ajuda, pessoal Vamos acochar logo isso aqui primeiro Agora eu estou achando Ó Ficou no limite, tá vendo? Tá vendo, hein? No limite No limite mesmo Mas é para dar certo Não adianta, vamos ser Ficou no limite, moço Mas tudo que ele Aí, ó Aqui tá fora também Olha, galera Aqui Agora vai mesmo Ai Pessoal Peguei a chave lá Tem que juntar aqui Mais um pouquinho Listo Aqui Agora é só a colchão, galera Ficar lembrando que Cada bateria lá Tá desligado, viu? Não vou deixar ele ligado Você mexe lá Não sei se tem que pegar fogo E tudo aí Com o que você tá achando Que tá ligado lá Tá desligado É isso que eu queria dizer para vocês Ai Isso aqui é fácil Tá bastante Para ela não Para quando eu Vou mexer aqui, ó É bom Colar no chão também Eu vou dizer para vocês, galera Eu sou um homem desastrado Desastroso Vamos lá Diz o povo Tá, beleza Não solta não Vou pegar a laborna lá Aí, ó Busquei lá Nem que eu achava que esse Fundo aqui Tinha que ser maior um pouco, né? Espacinho Muito pequeno Para passar O cabo lá Então, deu vontade até de furar aqui Com a furadeira Deixa eu ver se não vai ficar bom Furar com a furadeira Agora, juntar direitinho aqui, ó É isso Aqui agora, pessoal Consegui, tá vendo? A mesma posição aqui mesmo Que vai ficar lá É isso Vou colocar firma aqui, ó Eu dei um apoio aí Pra nós conseguirmos acortar Mas tudo que nós dá Duas partidas E se cola também, viu? Não sei por que cola Ele dá tipo Uma solda aí Se não ficar legal Vou furar aqui E vai passar aqui, ó Quem sabe disso que eu tô fazendo aqui Só que eu já fiz Sabe o trabalho que dá Ai, meu Deus do céu Ai, mãe Cadê pai? Não deixei com o carro, velho Tem que ser paixão demais Ser muita paixão, viu, galera? Só que aqui agora Em nome de Jesus Eu vou resolver meu problema Pronto Ela rompou o motor de arranca aí Em nome de Jesus agora, viu? Pessoal, não vai ter como Olha lá Tá vendo? Precisa Agora, pessoal Vocês já lembram Que eu tirei o motor de arranca Da funcineira pra trás Agora nós ponhamos ele De funcineira pra frente Ai Opa Escorreguei aqui Calma aí, galera Aqui é tempo de arrebentar a gente tudinho Tem que ter muito cuidado Pra gente não machucar, viu? Tem que ter muito cuidado mesmo Vamos lá Ainda mais esse motor de arranca É nada, nada Ele pesa uns 15 quilos Só ferro Ó Descer com jeitinho Pra não quebrar a bomba injetora A bomba A bombita de Transmissão de gasolina Tá vendo? Transferência de gasolina Quer dizer Opa Aí Olha lá Opa Deixa ele escorregar um pouquinho Abri um espacinho aqui Pra vocês verem aqui Agora você tem que ficar o bem Você tá vendo? Você tá vendo, galera? O povo Você não tá nem vendo Calma aí O povo Tá nem vendo direito Não tem graça Ó Tá vendo? Ó Se eu fosse mais pequeno Eu ia entrar dentro do motor Mas eu sou grande Mas não cabo aqui dentro do motor, não Isso Encaixou Ó Tá vendo? Fica desse jeito aí Se eu conseguir Escolar com um parafuso aí Ô Mais adiantável Viu Vamos tentar pra ver, né, galera? Diz que a gente tem que tentar, né? Não é peso nenhum Tentar Ó Ó Tá vendo? Esse calcinho que eu coloquei aqui Ó Esse é o da posição, ó É É É o calcinho que põe o motor de arranque Mais em cima, sabe? Aí Isso O parafuso tá colocado Beleza Pessoal Os outros parafusos, pessoal Não tem como E eu nem vou falar de filmar pra vocês verem Vou tentar mostrar pra vocês lá de perto Não tem Não tem como nem eu tentar mostrar pra vocês Verem que o prafuso fica aqui de baixo, ó Não sei se tá dando pra vocês ver aí Tá não Fica aqui de baixo Onde fica um aí Tá vendo? Então A posição aqui é inadequada Pra mim ficar filmando O vídeo ficar grande Eu vou só Vou assentar essa parte aqui Da parte elétrica pra vocês verem aqui E não finalizar Beleza, então Pessoal Eu acabei indo lá embaixo E parafusando logo tudo O alternador, galera Faltou só isso aqui Só Tive que cortar uma chave Tá vendo aqui, ó Tive que cortar uma chave Ainda bem Que eu tinha essa chave A14 aqui, ó Cortei ela Pra me tentar colocar lá embaixo A posição tava muito ruim Aí eu consegui colocar lá embaixo Que foi o jeito mesmo Fazer isso Não foi bem da minha escolha não Fica mais fácil Pelo menos pra encostar Pra encostar o parafuso Fica bem mais Melhor de mexer Tá vendo? Aí Agora eu pego essa outra aqui Maiorzinho um pouquinho Isso aqui é mesmo Só pra encostar Só o parafuso mesmo Aí, ó Ela Você não tem posição Por força, sabe? E essa aqui parece que tá O ferrute comeu ela todinha Aqui, agora eu vou com essa chave original aqui, ó Pra nós dar Ó, a coxinha Opa Caiu lá, galera Eu tenho outra aqui Que dá pra coxar Dá pra coxar uma ova E eu que não Não busco a mesma Ela caiu não lá A sujeira que ela caiu lá Tá vendo? E eu que não busco a mesma não, galera Que eu acorde aqui nunca Aí, ó Tá bom, tá, mano Aqui agora Aí sim Aqui agora eu vou com essa coxa aqui Tá vendo? Então você pode deixar mais pra cá um pouco Tá vendo? Como você pode deixar ele mais justo Desacochado Aqui vai ser uma chave 17 Tem que ser segurado aqui O de dentro aqui Senão o terno não passa Beleza, né? Aí Pronto Agora, pessoal Ligar a borna Positiva agora Deixa eu pegar ela aqui Ela tá lá embaixo Com ela aqui, ó Tem que ver se apunhar ela logo Tá vendo? Olha pra você ver, pessoal O terno tá todo Escambelado Tá vendo? Por isso que muitas vezes Olha lá, tá no chão Sol Tinha saltado aqui, né? Acontece, não é? Agora Vamos tentar Parafusar aqui Olha o pessoal Tá tudo frouxo, vocês entendem? Tem hora que eu acho Tem hora que eu acho Que é por esse motivo aí Que eu não dava partida Que prestava Você tá entendendo? Tem tudo bagunçado aí, ó Tudo bagunçado Bagunçado mesmo Ai Nossa, mãe Ah É facinho Tá bom, gente Eu sei que é facinho Fazer facinho Aí Graças a Deus Ah, lembra Que essa amarradiazinha aqui Essa aqui do negativo Esse aqui, ó Põe logo lá Que tá mais fácil Uma hora Vou comprar as urrelinhas De pressão Pra pôr aqui Sumiu tudo Vamos, gente Ô, pessoal Eu vou dizer pra vocês Eu tô Eu tô benzido Vem, galera Eu tô benzido Pessoal Só volta um pouquinho atrás aqui A porquinha Sumiu Rangei essa outra aqui Mas não serve direito Cassei, cassei Que Cassei de caçar Não rangei Vou deixar o meu colocado aqui, ó Se você está na orientação mesmo Porque o procedimento é esse Não vai mudar mesmo Aí, ó Então aqui Nós já põe aí, ó Esse lado aí, galera É o lado negativo Vou deixar só essa porquinha guiada aqui Depois eu vou pôr ela mais forçada um pouquinho Não vou forçar Eu fico com medo de quebrar O automático Amanhã eu vou comprar uma só maior Um pouquinho só Ela tinha que encostar aqui, ó Viu? E agora As borna Normalmente será lendo Outro vídeo Deixei amarrado Esse aqui é o dispositivo É bom você deixar amarradinho assim Que não tem dúvida Tá vendo? Na hora de colocar aqui agora Não vai ter Não vai ter erro nenhum Aí, ó Não vai ter erro nenhum 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 Eu deixei até as unrelinhas Tudo aqui do jeitinho Não dá problema Você vai fazer isso, pessoal, ó Vou colocar uma Ah, meu Deus É tanta coisa, galera Você fica doido Aqui tem certeza coisa Desde que esteja Tudo junto aí, ó Você vem com a borna agora A vontade minha Ter deixado esse outro Já parafusado também Mas Aconteceu Essa entrevista aí Que vocês estão Tá observando aí Felizmente A vontade minha Não foi Incluída Ah Isso Tá vendo? Isso aí é o positivo É bom seguir Mais para a riba aqui um pouco Mais para a riba um pouquinho Porque é questão Para não triscar Nessa lata aqui Que isso aqui é negativo, viu? A lata do chassi Que é negativo Ah, lembrando sempre Quando vocês for mexer Com partes elétricas Não mais que vocês fiquem muito perto Esse caqui Tá Eu dou um pipocão, viu? Rebenta até mão de gente Sepa tudo Então você já deixa Desligado lá O Da bateria Lá Tira os cabos de bateria Você tira os cabos de bateria Para poder adiantar mais Para vocês aí O lado seus Evita um choque Tremeloso aí Você não está machucando A tua, né? Só basta Esse Só basta Esse Não sei daqui Mas é É que eu estou andando Esse meio azaradão Sabe? Aí Esse é para fazer Faz bem feito Você só faz uma vez A pessoa tem que voltar aqui Para Caçar com a porta aqui Já está ficando escurecendo também, galera A gente não está enxergando mais nada Praticamente Estou com o lampo Estou ligado aí Que essa parte Dentro da D20 É muito escura, sabe? Isso Pessoal Tudo ok Graças a Deus Esse vídeo ficou um pouco longo Comprido Pela pena Esse parafusinho aqui sumiu Esse aqui enrosca Mas Estou com medo De eles panarem E dar trabalho Para mim Eu compro Outro parafusinho Desse e põe Então Mais isso aí Eu pedi vocês Viu? Viu?